A única área que eu acho que eu não fui foi a próxima, pessoal, a área 6. Tá cheio de teia, vai tá aqui, velho. Bota fé. A cutscene. E aí, pessoal? Depois de ver a cena, acordo ou não? Eu acho que vale um acordo aí, hein? Pode ser justo. A cutscene linda, hein? Tô de brincadeira pra você não, né, Cília? Ai! Já me pôs pra dormir, cara. Aguenta lá, ainda não. Vai não. Eita, correu. Tchau, 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 tchau. Cadê ela, velho? Deixa eu subir. O foda é que ela se alterna muito, né? Vem cá. Vem cá. Toma. Toma, toma! Não pegou, será? Bom que as pernas dela aqui dá pra ficar. Dá pra explorar bem, ficar aqui meio que debaixo das pernas dela. Fui pego pela T. Vou ficar sempre colado nela aqui, mano. Ó, deu auto guarde. Ela tá soltando o veneno pela arena. Entrou no modo de defesa. Tenta pular. Não deu, velho. Foda quando ela fica meio alta assim. É, meio vantagem pra ela só. Acho que quando ela pendurar, o melhor que eu faço é... Caralho, velho, quando ela tá pendurada, eu não consigo ter alcance nela, mano. Que praga, velho. Toma. Ela realmente é... Chata, hein, velho? Ela vence a gente... Por que ela não para quieta, mano? Caiu. Ela caída e eu com a afiação péssima. Que maravilha, mano. Caiu de novo. Toma. Isso, maldita. Isso, maldita. Tome. Ai, vou tomar uma porrada. Toma. Toma. Agora deu uma pancada boa nela, velho. Será que vai dar tempo? Ela correu já. Eu esqueci de jogar. Opa. Drone Substance. Eu esqueci de jogar... Eu esqueci de jogar... Esqueci de jogar Paintball nela. Opa. Ela tá meio cansadona, hein, velho. Caiu. Caiu. Caiu de madura. Tá cansadinha, tá? Pois que fique. Tô nem aí. Tá, dodói. Tá, dodói. Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? Sentiu, mano. Sentiu. Não. Errei. Mas ela tá capotando, velho. Caímos. Toma. O bichinho tá capotando bastante agora. Deixa eu subir lá pra cima. Ainda tô um pouquinho longe do multi. É o Vitor, né? E a Gear Zero é o Vitor? Peguei a manha. Peguei a manha dela. Tá dormindo já. Será que eu consigo pegar ela na trap? Não dá pra pôr trap aqui, velho. Nenhum lugar que dá pra pôr trap, velho. Que dá. Será que eu consigo? Tentar. Tentar. Irei. Parabéns pra mim. Eu acho que eu tô sem coisa de capturar. Eu tô sem, né? Parabéns aí. Vem pra cá. 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 GG, velho. GG. Apanha um pouquinho no início, mas depois logo ela virou presa fácil da nossa Charge Blade, hein? Acho que agora dá pra gente tancar as próximas quests, hein, velho? O foda é que eu perdi um bom tempo ali no início, né? Nessilia Xelicera. Claw. Shell. Slipsack. Monster Fluid. Water. Vamos ver se aparece um cú-te-cú na expedição agora. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Eu não ouvi o que eu ouvi. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu não ouvi o que eu ouvi, eu não ouvi o que eu ouvi. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Jogo lindo, né? Olha que coisa linda, mano. Os Hunters eram muito corajosos, mano. Olha, quem são os Vikings? Quem são os Vikings? Olha esse marra, cara. Viking é fichinha, mano. O que? Cuxala da hora? Eita, esse é um evento que causou a morte do líder dos Ace Hunters, será? Não, né? Ah, não, né? O Cuxala, não, velho. Os caras sacanearam aqui, hein, mano? Agora a Magala atacar o barco, eu realmente... Não esperava por isso, mano. Bora, Charge Blade, mostra seu poder. Mostra seu poder. Eu tô sem espaço até pra voltar a fiação da arma, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Foi, voltou. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cara, eu nem preparava pra essa luta, eu vim, cara. Cara, eu não me trouxe. Rapaz. Caiu, caiu, caiu. Bora, descarga full burst agora. Vai, vai lá. Ai, vai lá. Dá-lhe cano nele. Toma, toma, toma. Bola. GG, velho. Rapaz. 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 4K. 4K, galera. Switch Pro. Se liga na cena. Nossa, que cena foda, velho. Nada não, mas não teve nada no Monster Hunter World nesse nível, velho. Nesse nível aqui, cara, isso aqui tá nível filme, velho. Muito louco. Ó a vilinha do Monster Hunter Histories, muito parecida com ela. Lembra muito, né? É a vilinha lá que começa o Monster Hunter Histories 2, né? Deve ser lá, então. Meio que você tem que adivinhar, né? Que ali parecia que era uma área pra você só sair pra quest. Deve ser aqui, né? Parece que é uns gatinhos que cuidam de outros gatos. Gatos selvagens, no caso. Ó, a gente conversou com o gatinho lá, então. Ele... Deu uma quest pra gente. A gente voltou aqui. Wild Palic Panic. É a mesma que a gente vai fazer agora. Seguinte pessoal, a gente vai caçar um Kunga Lala, mas antes eu queria explicar uma parada que a gente fez, eu fiz, né? Que não tá aqui no vídeo, que a gente farmou um set completo. Antes de seguir pra história, mas fica a critério de cada um. Se quiserem usar só a armadura do... A armadura do... Como é que é o nome dele? Tetsukabra, né? Armadura de Tetsukabra já dá pra avançar. Mas a gente fez um outro equipamento. Vou mostrar aqui pra vocês. Que a gente colocou... Kutiku Realm, Kutiku... Peitoral do Kutiku. Velociprey nos braços. Velociprey na cintura. Perna do Kutiku. Basicamente pra gente conseguir já ataque APM. E estamos utilizando o Bioshop Talisman, que já dá auto-guard também. Que pra Charge Blade ajuda bastante. O auto-guard aí, né? Com escudinho. Basicamente... Esse é o nosso set inicial. Talvez aí com os próximos monstros dê pra upar o ataque pra L. Mas tentei colocar o ataque em M. Por isso que eu troquei a armadura do Tetsukabra, tá? Pra farmar isso aqui, o Kutiku e o Velociprey... Você tem que vir nas Guild Quests. Que eu vou mostrar aqui, ó. No cantinho do mapa... Você vai ter no World Map, ó. Tem as Guild Quests. Aí a hora que o Kutiku e o Velociprey aparecerem... Você faz essa Guild Quest. Caçando eles algumas vezes, você pode receber essa Guild Quest. E aí você vai pro Gathering Hall. Lá no Gathering Hall, você vai conversar com a moça que fica no... No balcão. E aí vai ter a opção de você postar a Quest daquele monstro. Então, a gente caçou algumas vezes o Kutiku e o... Velociprey. O Kutiku especialmente, você tem que quebrar a cabeça dele, a orelha dele. Que vem um item pra fazer essas partes da armadura que a gente postou, tá? E pra... Eu fiz algumas joias de ataque também. Adornos que você coloca lá no ferreiro. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui no ferreiro a gente fez algumas decorations. Então, eu fiz as decorations de ataque. Ela vai pedir aí... Aqua Glow Drowel. Que você pega na... Você vai pegar na... Pegar no Minérios no mapa. Vai precisar de Jarge Scale. Might Seed. Você pega numa... Uma quest de quatro estrelas. Que tem... Na... Na... Primal Forest. Vou mostrar aqui rapidinho. Que quest é essa. Rapidinho. Aqui, ó. Na verdade, três estrelas. Essa... Essa aqui, ó. Conga Bongo. Você vem na Primal Forest. Lá no inicio dessa floresta. Você já pega Might Seed. Aí eu fiz três ou quatro... Decorations de ataque. E equipei aqui nas nossas partes da armadura. Vou mostrar aqui rapidinho como é que equipa. Decorations. Sete decorations. Aí, ó. A gente colocou aqui. Tem Vitality também. Eu fiz. Mas ainda não deu pra colocar a Vitalidade no máximo. Mas tá... Tá aqui, ó. A gente colocou só as necessárias pra completar mais dez, né? Porque nesse Monster Hunter aqui... É um pouquinho diferente, né? Pra você ver aqui, ó. As suas skills ativas. Você vem em Status. E aqui, ó. Tem que somar, ó. Mais dez. Opa. Somou mais dez. Você ativa a skill. Aí somou mais cinco. Ela subiu um nível. Foi pra ataque M. Então a gente colocou o ataque no mais quinze. E o Alto Guard já tem dez. Ele ativa a skill. Porque já vem do... Do nosso talismã. Basicamente. Explicado isso aí pra vocês. Agora a gente vai caçar o Conga Lala. Pegar aqui o... Wield Palikupenic. Aqui. Aqui. Aí. O que mais? O que mais? Pote um... Aqui. Levar duas. Tem que deixar uma... Pra multiplicar, né? O que mais? Ah, eu tenho que levar as faquinhas, né, velho? Já tem doze aqui. Levar umas picaretas. Já tem. Acho que é isso, né, mano? Piscocerum. Piscocerum. Vou te mostrar a arte do guarde-ponte. Não quero danado. Vai ficar fintando. Olha a palhaçada. Porque ele vai lá pra baixo, depois ele pula lá de baixo. Fica só tentando. Fica só tentando. Tome. Tome saída na sua cara. Isso, garoto. Estunou. Gritou. Toma, Ed. Uh. Vem cá, vem. Toma, Ed. Cai. Caiu, não. Ó o barrigão. Aproveita esse tempo aqui pra voltar a minha fiação. O bicho tá morto. O bicho tá morto. Toma, 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 toma. Uh, capotou. Danado. Danado. GG, mano. Será que é a charge blood é braba? Rapaz. A bichinha é braba. Show de bola. Congalá. Congalá. Lapelt. Jumbo bone. Vibrant Pelt. Speed Nectar Ice, Speed Nectar Thunder, Vibrant Pelt com Galar Claw, 4 minutos e pouquinho. Os Ace Hunters vão partir para uma missão, isso não é bom, isso não é um bom sinal. Quando os Ace Hunters estão envolvidos em algo, normalmente é coisa perigosa. Deixa eu ver se a gente tem que voltar lá do outro lado, conversar com o gatinho. Agora que a gente terminou a quest, tem uma balista aqui. Próxima quest, acho que é um Xantrius, hein? Xantrius. Boa, só quest punk, é Xantrius mesmo. Então o gatinho agora pediu para a gente caçar uns Xantrius, a gente vai seguir para o mapa de gelo agora. Xantrius.